Com a umidade relativa do ar oscilando entre 23% e 42% na capital, as crianças já começam a sentir as consequências. No pronto atendimento desta clínica, a procura por consultas já aumentou bastante. A mãe do Samuel e do Miguel já começou a usar umidificador e outros truques para tentar deixar o ambiente da casa melhor para as crianças. Toalha molhada, balde, uma bacia com água para poder tentar amenizar essa situação. Na casa da Elisabeth também é assim. Nesse tempo seco, ela evita deixar a Elisa brincar fora de casa e também redobra os cuidados. O máximo que podemos dar é medicação, cuidar do ambiente, ligar umidificadores, deixar sem poeira para que assim evite o resfriado mais complicado. A pediatra e alergista Lorena de Castro explica que a primeira medida importante a ser tomada pelos pais é garantir a hidratação das crianças. E com o uso de máscaras e com o tempo mais friozinho, a gente acaba não tendo tanta sede. Então é de extrema importância que as mães deixem garrafinhas de águas em locais acessíveis para a criança, onde ela consiga alcançar e ter o hábito ali de beber aquelas garrafinhas, até uma maneira dela quantificar a quantidade de líquidos que aquela criança está ingerindo naquele dia. Poeira, queimadas e poluição do ar aliadas a baixa umidade causam irritações não só na pele, como também nos olhos, nariz, boca. E aí é um pulinho para as infecções e doenças como rinites, bronquites, sinusites. E quando é o momento de procurar um médico? Os principais sinais de alerta são tosse intensa, dificuldade para respirar, febre e a recusa em se alimentar. A gente não pode esquecer também que nós estamos ainda num pico da pandemia. Então o diagnóstico diferencial aí para a covid é importante, então alguns sinais de alerta são importantes para saber se é uma simples crise ali do tempo seco, do tempo frio, para uma covid. Falta de paladar e de olfato, as crianças elas manifestam esses sintomas através da recusa alimentar. Então é um sinal de alerta também para a gente fazer um diagnóstico diferencial com as doenças virais, como a covid ou a influenza.